Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Vamos lá enfrentar esse Ih, não vou enfrentar o bichão não Dei mole Vou enfrentar esse bichos crocos Só serve pra acabar Com a minha Meu HP A não ser que a mina mate ele Mais rápido O que pode acontecer Ae, boa Foi cravado que eu acho que o HP dele É realmente 30 Agora Mas antes de Antes de lutar Agora é assim que faz Eu vou tirar esse O migas Stone Dele A de ficar mais rápido O que é isso? Parece vivo mas não se move Bem, seja o que for Não parece perigoso, não? Não? Vamos indo então Faltou mais uma alavanca para ser puxado Porque aquilo ali não está Brilhando Isso é estranho, algo parece errado Vamos lá Vamos lá, Nina Começa aí Começa no Wiken Momo Você Você tem protection Uma cobertura Que ela está toda casada já Você usa shield para proteger geral Vamos lá Boa Boa Me parece que não se dá Calypso Calypso Eu vou botar nele Ver como ele reage Ou se eu usa Hewna... não Ele não Agora eu vou virar dragão Agora eu vou virar dragão 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 ??? Isso aí, só o gritão Tá certo Eu vou virar dragão Um Eu nem vi quanto é que tirou o Ice-to-Dice, né? O que eu vou usar? Eu acho que vou usar o Frost Clouder. Porra, é só os ataques que pegam todo mundo. Ah não, pegam todo mundo isso não. Ih, mas levou no dente agora. O que é aquilo? Tem que ficar até morrer mesmo, porque... Não. Ah, usa o Ice-to-Dice. Não, na verdade não. Usa o Winter. Vamo ataca normal e médio usa Frost Clouder. Se deu bem, eu só tô duas vezes seguindo. Pô, tô batendo bem. Menina, usa isso aqui você mesma. Vamo ataca e mede... Poxa... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei que nem que ia acontecer não, mas... Parece ser ruim. Não, não. Vamos usar Meditation, ataque normal e mais um Frost Clouder. Não, não. Puts. Não vai ter Frost Clouder. Ou atéğimiz... Pô, tomara que isso não empilatize ninguém... Ah, empilatizou... Ah, mas é que tá bom pra atalho, então tá tranquilo. Boa, boa, com a atividade XP, vamos subir de level, a Nina quase subiu de level. Agora eu vou ter que ir pra esse lado aqui... Ver onde que tem uma outra alavanca aí... Ah, aqui mesmo... Vamos ver se pra lá tem alguma coisa... Tem... Oh, meu Deus... Ui... Bem quase de subiu de level... Agora sim, quando eu vou subir aqui ó... O negocinho tá clarinho... Paceso quer dizer... Se tá assim é porque tá certo... Aí troco pro Ryu... Put... Tchau, tchau... Se tá... Tchau... Tchau... Tchau, gente. Ae, ele não subiu de level e aprendi Lighting, porra, glória a Deus, um golpe bom, um golpe muito bom. Isso aqui é o que? É o Drick. Agora, vamos aqui, com essa alavanca a luz do farol pode ser ligada. Eita, flechizão. Não! Desligue o farol! Eu disse, desligue! Opa! Oh, não! Agora, o que nós iremos fazer? Meu, quantos problemas para trazer o Geyser para vigiar? Agora não dá para desligar. Odeio você! Idiota! É tudo culpa sua. É melhor fazer alguma coisa. Aqui, pegue isso. Ganhou o Fairy Tiara. Se você usar isso nos anéis de flores, você virá para o nosso mundo. Você terá grandes problemas se não fizer isso, entendeu? Show de bola. Nós fizemos algo de errado. Eu não sei se tem mais itens por aqui, não, mas eu acho que não. E também, eu já recuperei meu HP? Também acho que não. Porra, a Nina está já sem HP nenhum, quase. Então é isso, agora eu vou correr muito para o lado de fora. E agora eu vou correr. E agora eu vou correr muito. Caraca, não pareces de matar. 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 Opa, tem um item aqui que eu não tinha visto antes. Mithril Shield. Depois eu vejo em quem coloco. Caraca, não pareces de matar. 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 um pouco pelo navio. Obrigado, quando o navio voltar, levaremos você a qualquer lugar. Você arrumou um farol, hein? Temos sorte de ter pessoas como você por perto. Que fofo! Achei que o maluco era mó, brucutu, vacilão. Vamos dar uma dormida aqui... Não sei se tem que falar com ele agora. Você arrumou o farol? Sim, muito obrigado mesmo. Certo, nós iremos recompensar nosso débito. Uma vez que o navio voltar, levaremos para onde quer ir imediatamente. E se houver mais algo que a guilda pode fazer para ajudá-los, nos diga, ok? Na verdade, tem, né? Tenho bastante água. Agora tenho que trabalhar para conseguir algumas coisas real. Qual é, rato? Eu não posso pescar. Ah, bom. Ó, a rato está aparecendo para se pescar. Onde é que já se viu? Onde é que já se viu? Eu entendi muito bem esse lance de vacina aí. Eu acho que tem que sair da cidade. Não sei. Eu acho que tem que sair da cidade. Não sei. Hmm... Na verdade, agora que eu lembrei que a fadinha lá me deu a Fairy Tiara, ou seja, eu tenho que ir aqui e entrar, então eu vou estar entrando no próximo episódio que eu vou estar fazendo as coisas lá das fadas, então até o próximo episódio, é nóis!